Oi meninas, quem fala aqui com você é a Ana Telles e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o efeito do mel cola no cabelo ondulado E já vou avisando, tá? Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e dá aquele joinha, olha só gente Eu passei bem pouquinho porque o cabelo ondulado ele não precisa de muita quantidade, muita gente comete esse erro É normal primeiro ele dar uma esticada porque o produto é pesado, tá? E depois ele começar a subir os cachos Perceba que com o produto ele até deu mais uma definida, em alguns lugares eu vou fazer um dedo liso, tá? Pra poder colocar o cacho na posição que eu quero, pra acompanhar esse corte do cabelo do meu sobrinho Outro detalhe importante é a questão do brilho, né? Você vê quanto o cabelo recebe esse brilho maravilhoso nos fios através do mel cola E aí eu vou estimulando esses cachos, tá? Pra ser mais rápido, separo esses fios que o cabelo ondulado ele tende a ficar mais grudadinho Por causa da densidade do produto Eu sempre gosto de passar o produto em umas mechas mais finas, eu sempre acho que o resultado é maior Pra durabilidade, né? Nesse caso aqui eu vou separar com pente e vou estimular com as mãos Pra os cachos, né? Rapidamente se formarem de acordo com a textura do cabelo, né? Porque às vezes você tem um cabelo mais solto e não vai ficar aquele cacho fechado, tá? É normal, o mel cola ele vai fazer aquele cacho de acordo que o seu cabelo já entrega É surreal esse brilho, tá gente? Eu sempre fico encantada com o brilho desse cabelo Lembrando que o nosso mel cola ele é liberado, né? Não contém parabeno e petrolado É um produto que não contém química, tá gente? Muita gente tem essa dúvida do nosso produto mel cola É super curiosa pra ver o DFT, tá? A gente vai deixar ele alguns dias e depois lá no final do vídeo você vai poder ver, né? O resultado do cabelo depois de 4 dias Olha só, é possível você ficar arrumada ou arrumado com o cabelo durante 4 dias seguidos Então acompanha aí essa fitagem maravilhosa, prática e rapidíssima, né? Porque o produto já dá esse resultado rápido pra você poder visualizar no cabelo masculino É um cabelo mais grosso, mais ondulado, mas que o mel cola sempre ajuda na questão da definição, né? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Gente, olha esse resultado! O cabelo ainda está úmido, né? Mas você pode perceber que ele está bem alinhado, com brilho e definido Com o nosso produto mel cola anatellis Gente, dá até pra se espelhar nesse cabelo de tanto brilho que ele está Eu fico muito encantada com isso Olha só, gente, cada detalhe Ele ainda está molhado Vou colocar pra vocês aí Vou colocar 4 dias de produto e olha só como está o cabelo Que pena que não dá pra você ver o brilhão que ainda continua nesse cabelo maravilhoso E é isso aí, mel cola anatellis pra você arrasar com seus cabelos prontos por muito mais dias E aí Obrigado.